Oi gente, hoje eu tô aqui na casa do homem dos milhões de seguidores, 5 milhões no YouTube, 5 milhões no Twitter, 3 milhões no Facebook e 1 milhão de seguidores no Instagram. Felipe Neto, confira aí. Que menos faz sentido na sua vida hoje? Que menos faz sentido na minha vida hoje? Caramba, eu não tava preparado pra uma pergunta tão profunda que eu tenho essa. A essa hora da manhã, tá muito cedo. Eu senti muito Maria Gabriela. É verdade, caraca, o que não faz sentido na minha vida. Mas eu não retiro a pergunta. Que menos faz sentido na sua vida. Ah, eu acho que na minha vida é muito superficial. Acho que o que não faz sentido hoje é corrupção, são os escândalos que acontecem, é a situação do Brasil, é a gente trocar 6 por meia dúzia, é a gente tirar um governo corrupto pra botar outro tão corrupto quanto ou mais. Acho que é isso que não faz sentido, né? Acho que melhor do que ficar falando da minha vida é ver o que tá acontecendo aí. Pizza com ketchup é uma coisa que não faz sentido, porque quando você bota ketchup nas coisas, vira sabor ketchup. Eu não gosto de ketchup, então acho que as pessoas deveriam usar menos ketchup. Tá aí uma coisa que não faz sentido. Eu vou te fazer uma pergunta que eu te fiz aquele dia lá no teatro, mas como não foi pro ar, então eu quero saber hoje. Tá. Antes de começar a fazer outras perguntas. O que você, antes de chegar na fama, gostaria que alguém tivesse te perguntado? Uma pergunta que nunca te fizeram e você queria que tivesse feito. O que eu respondi no teatro? O tamanho. Eu queria que ele tivesse respondido isso. Ai meu Deus do céu. No teatro eu falei que era perguntarem qual o tamanho do meu pênis, é isso? Exatamente. Eu só falo merda, gente. E eu falei assim, qual é o tamanho? Ah, você perguntou qual é o tamanho? Ah, meu memória é horrível. Ah, eu sou normal, tenho 32 centímetros de puro... Não, mentira. Ah, mulherada. Pô, péssimo, né? Péssimo 32 centímetros. Eu acho. Eu acho engraçado esse homem, adora falar que tem um membro enorme. Ah, meu pênis é imenso, enorme. Pô, legal, cara. Você machuca as pessoas. Exatamente. Não, eu não machuco ninguém, tá? Só pra deixar claro. Então é isso, gente. Enfim. É isso. Ele quis dizer assim, não é nem grande nem muito pequeno. Enfim. Ai meu Deus. Felipe, eu sei que é uma série de fatores isso que eu vou te perguntar, mas assim, pra você, o principal segredo pra ser um youtuber de sucesso. Hum. Porque eu tinha uma resposta que eu dava antigamente que era, não faça por dinheiro, nem faça por fama, faça por paixão. Né? Porque quando não der certo, só a paixão vai fazer você querer continuar. Mas tu tem uma visão diferente. Não, eu continuo achando isso tudo, mas hoje criaram atalhos no YouTube. Hoje em dia tem atalhos que algumas pessoas seguem. O principal atalho é conheça alguém bem famoso no YouTube e puxe muito o saco dessa pessoa e fique muito amiga dele. Aí você começa a fazer vídeo com essa pessoa e essa pessoa vai te divulgar e você vai pegar um milhão de inscritos muito rápido. Porque hoje, o que tá acontecendo é, o público não tá mais julgando muito o que que o cara faz, mas de quem ele é amigo. Então, vamos supor, você é o Whindersson, que é um cara que eu adoro. Ele vai lá e começa a fazer vídeo com alguém. Nem que o Whindersson faça isso, porque o Whindersson nem é um exemplo, mas se o Whindersson começar a fazer vídeos com uma pessoa específica no canal dele, não importa o que essa pessoa faz, o público vai se inscrever no canal dessa pessoa, mesmo se o conteúdo dessa pessoa for horrível. Então, hoje criaram esses atalhos no YouTube que, enfim, se você for uma pessoa que gosta de atalho e não de trabalho duro, tá aí um caminho pra você chegar mais rápido onde você quer chegar. Eu não faria isso, mas se você achar legal. Ah, vamos ficar mesmo, Felipe, né? Olha, eu faço trocas, eu faço trocas, né? A gente troca. Mas eu tô brincando, até porque eu nem... Ah, mas eu não tenho essas chatices, não. Ah, não? A gente, inclusive, tava até comentando sobre isso lá na mesa de barra. Ah, é? Você troca, então? Não, não é isso, Felipe, que eu quis dizer, entendeu? Isso aí é um assunto pro meu atrapalho. Mas eu nem posso agora, que nesse momento sou um homem que não pode... Comprometida, gente. Mais ou menos, mas não tô fazendo nada com outras pessoas. E... Mas eu tenho pessoas pra te apresentar, se você quiser, entendeu? Não, eu não quero troca, não. Por que não? Troca desse jeito? Troca de favores, assim, não. É, foi certíssima, não troca, não. Engraçado, cada coisa que você fala dá vontade de a gente ir conversando em cima. Ah, entendi. Eu achei que você ia falar, cada coisa que você fala mais convence a gente a usar o corpo pra conseguir as coisas. Não, eu sou uma pessoa boa de convencer também. Eu sei que você é. Você convence as pessoas fácil? Convenço. É, eu também tenho um pouquinho desse talento aí. Bom que eu tenho cabelo, né? Você joga o cabelo pra trás e eu vou começar a fazer isso também. Joga o charme, assim. Eu balanço o cabelo, porque eu tô tirando o inseto, né, de mim, porque não tem cabelo. É o tupete, né? É, mas se jogar o tupete também não adianta nem. Tem que te zoar? Pode? Pode, pode. Você me permite fazer isso? O que que foi? Tem uma música que me lembra muito você. Qual? Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro de você, filha. Você viu no snack, né? Você viu no snack. Você sabe quando você tá começando uma coisa com alguém, sempre rola aquele lance de que, ah, essa é a nossa música, sabe? E essa música, por coincidência, acabou sendo a minha com a pessoa que eu tô agora. Então, não tem vergonha não, cara. Acontece. É sertanejo? É um pouquinho, mas tem o reggae. Tem o reggae. Tem o reggae. É só o refrão. O refrão é reggae, tá? Não é sertanejo. O nosso santo bateu. O amor das amigas. Então, sinto muito. Não é sertanejo. Ganhei. E como é... Mais ou menos, Felipe. E como... E como foi que rolou esse romance nesse vídeo? Vamos pra próxima pergunta? Vamos pra próxima pergunta. Você é um cara que questiona muito. Você aceita... Você consegue sentar numa mesa e aceitar opiniões tranquilamente? Como é isso? Claro, lógico, lógico. Não tem problema nenhum. As pessoas acham que eu sou intolerante porque quando eu tô fazendo vídeo, só tem eu falando. Não tem ninguém contrapondo, né? Então, é óbvio que eu vou parecer intolerante se eu tô dando a minha opinião pra uma câmera. Eu tô falando o que eu penso, o que eu acho, o que eu defendo. Então, eu vou falar isso com ênfase. Porque a ênfase sempre foi uma coisa que marcou minha vida. Mas se eu tô numa roda de bar conversando, se eu tô num grupo de WhatsApp conversando, as pessoas argumentam comigo, eu tento reargumentar aquilo com inteligência e não com autoridade. É, eu não vejo lógica em arrogância, autoridade em conversa. Então, se você conversar com qualquer amigo meu, você vai saber que eu debato os assuntos com tranquilidade. Eu sou uma pessoa muito calma, gente. Eu sou um cara bem tranquilão. É, gente. Quem acha que o Felipe é escroto? É um mala? É um chato? Não vai mandar eu parar? Deculpa, eu acho que é importante a gente botar pra fora nesse momento. Mas ele não é. Mas é de verdade. Você não é. Você é super fofo. O dia que eu fui na peça, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que estavam lá. Fez uma fila. Não sei quantas pessoas tinham aquela fila pra você receber. E você recebeu cada um. Tirou foto com cada um. Não sei como. Você tratou cada um. O Mike tava lá pra receber. Não, eu trato com muito carinho. Eu sou muito carinhoso, gente. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito carinhosa. E eu sou muito gay também, né? Eu tenho essa coisa de ser muito gay. Apesar de gostar de pepecas, eu sou um cara muito gay. E por que eu digo gay? Porque o gay ele é mais carinhoso normalmente, não sempre. Mas ele tem um lado emocional mais aflorado. E eu sou assim. Eu choro vendo comédia romântica. Eu tenho medo de barata. Eu sou um cara muito assim. Sentimental. É. Eu sou. Hoje você mostra mais o seu lado sentimental nos vídeos. Esse lado mais humano. Mais Felipe Neto. Assim, eu vejo que as pessoas sentem falta e tal disso. Por que você resolveu dar esse direcionamento aos seus vídeos? Porque eu acho que a gente precisa se reinventar o tempo inteiro. Eu estava durante muito tempo muito ligado àquela imagem de crítica e raiva. E aquilo que não faz sentido passava. Eu falei, putz, eu preciso me reinventar. Eu preciso mostrar um outro lado. E aí eu decidi mudar o conteúdo do canal. E não esperava que fosse crescer tão rápido. Foi, está sendo muito surpreendente. Então é isso. É reinvenção mesmo. Ninguém que fica seis anos produzindo conteúdo. Continua crescendo se ficar fazendo a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Sobre a sua peça. Minha vida não faz sentido. Que você está rodando por todo o país. Eu percebi, aquela vez que eu fui lá assistir a peça. Que você fala muito para os jovens. Você se preocupa muito com os jovens. E dá muitas mensagens para os jovens. É realmente o que você pensa. Sim, é claro. Mas você tem uma preocupação maior por o seu público ser um público jovem? Não. É tudo o que eu penso. É tudo o que eu defendo. Eu até hoje nunca falei nada que não fosse algo que eu acredite. Seja através do personagem que não faz sentido ou não. Eu sempre acredito que eu estou falando ali. Mas eu não fico... Quando eu escrevo o que eu vou falar. Seja um vídeo. Seja uma peça. Seja um livro. Qualquer coisa. Eu não penso. Ah, o meu público é jovem. Eu preciso falar com o meu público jovem. Para incentivá-lo a isso. Caguei. Caguei. Eu vou falar o que eu acredito. O que eu defendo. Entendeu? Então se o meu público vai ser jovem ou adulto ou idoso. Não importa. Você chegou a... Na sua peça, inclusive, você fala que você foi para a porta do Projac procurar emprego. Quando você era mais novo. Tinha 13 anos. 13 anos. E você chegou a trabalhar no Projac. Chegou a trabalhar na Rede Globo. Você que pediu para sair. Uhum. Por quê? Porque a Globo, por mais que ela esteja hoje se reinventando. Dando espaço para bons artistas como o Adnet, agora ganhando mais espaço. Eu acho que a Globo é muito engessada. Ela tem uma mentalidade muito atrasada. É uma mentalidade de primeiro monopolista. Ela quer o monopolista. Ela já percebeu que não tem como, mas ela insiste. Uma mentalidade de ser dona dos seus artistas, que é uma coisa que me incomoda muito. Aliás, fica aqui o aviso para a Rede Globo. Globo, você não é dona dos seus artistas. Eu fui gravar, por exemplo, na Record. Fui gravar o programa da Xuxa. E eu queria gravar um vídeo com a Xuxa para o meu canal. Eu imaginei, puta, não vou conseguir nunca. Porque a gente já tem aquela mentalidade da Globo. De falar que se você pede para gravar com o Faustão, eu não estou pedindo, não vai nem chegar no Faustão. E a Record, acho que a Record até hoje não nem sabe que eu gravei com a Xuxa. Eu mandei a mensagem lá para os produtores da Xuxa. Eles falaram, com certeza, mas é claro, pode gravar com certeza. Eu cheguei para a Xuxa e falei, Xuxa, eu quero falar sobre o lance do satanismo. Coisa que ela nunca falou na vida dela. Ela falou, pode falar o que você quiser. Foram esses pensamentos, essa forma da Globo de operar, que me fizeram ficar muito desentusiasmado lá dentro. Principalmente porque eu não tinha liberdade nenhuma com o meu programa. Não tinha liberdade nenhuma. Então, naquela época, eu saí. Nada impede que eu volte para a Globo hoje. Se a Globo me apresentar um projeto legal, um projeto onde eu tenha liberdade criativa, onde eu tenha a palavra final, e eu possa fazer uma coisa que eu acredite, eu volto para a Globo sem problema nenhum. Eu vivo de projeto, eu não vivo de bandeira. Se a Globo nunca me chamar para absolutamente nada, daqui até o momento da minha morte, não mudou nada na minha vida. Eu não preciso dar a Globo para nada. A Globo não é... Ela não tem mais esse poder que ela acha que tem, e que já teve um dia. E tem perdido para muita emissão. É lógico. A Globo hoje, ela representa nada para mim. Eu conquistei tudo o que conquistei, independente da Globo. Então, por mais que isso machuque... Sabe por que essas frases machucam o ego de diretores e empresários da Globo? Porque eles querem que essa frase não exista. Eles querem que o mercado do entretenimento seja... Ou você está na Globo, ou você não está em lugar nenhum. Desculpa, você perdeu. Acabou. Você perdeu. Você foi derrotado, cara. Não tem o que você fazer mais para voltar a essa realidade. Eu não preciso da Globo para nada na minha vida. Antigamente, você ter sucesso profissional, a pessoa te perguntava assim... Ah, eu quero te ver lá no Faustão. É lógico. Hoje já não é mais assim, se você... Hoje em dia, a pessoa não sabe quem foi no Faustão, né? Vamos ser sinceras. Ninguém sabe quem foi no Faustão. Mais fácil saber quem foi no Danilo. É mais fácil. Exatamente. É verdade isso. É mais fácil saber quem foi no De Noite do que saber quem foi no Faustão hoje em dia. No meio da peça, tem um momento, inclusive, que é um momento que eu acho mais interessante. Você fala sobre o homossexualismo usando a Bíblia. E algumas pessoas, quando acaba a peça, se levantam e se retiram. Você, claro, eu acredito que você já esperava aquilo. Mas aquilo te incomoda de alguma forma? Não. Eu acho que quando eu escrevi o número sobre homossexuais e utilizando a Bíblia para atacar a homofobia, eu já sabia que eu ia desagradar muita gente, né? Eu não... Foi o que eu falei, eu não fico pensando nisso. Eu quero falar, eu acho que é importante, eu acho que é verdade, eu acho que as pessoas deveriam saber. Então eu vou falar. Se isso vai desagradar, se isso vai criar revolta, se isso vai gerar ódio, eu sinceramente não me importo. Porque eu não estou mentindo, eu não estou roubando, eu não estou atacando desnecessariamente, eu não estou sendo preconceituoso. Então eu acho que eu não estou fazendo nada de errado. E... Eu estou expondo a sua opinião. Eu estou expondo a minha opinião, exatamente. E quando eu uso a Bíblia para provar, porque o que eu faço na peça não é criar tese nem teoria, provar que a Bíblia não pode ser usada para condenar os homossexuais, eu sei que eu estou fazendo um serviço a favor da sociedade, não contra. Quando você usa a Bíblia para condenar, atacar, diminuir, segregar, dizer que a pessoa vai para o inferno, ou usar para falar que vai educar seu filho dizendo que é errado, ou qualquer outra coisa do gênero, você está errado. Você está usando a Bíblia da maneira errada. Você está condenando, julgando, está fazendo o que praticamente o Novo Testamento inteiro prega que você não faça. Então você está errado, amigo. Não importa o quanto você fale que você está certo, porque o Antigo Testamento diz isso ou aquilo, você está errado. Então eu acho que utilizar um espaço como palco para poder levar essa mensagem para as pessoas de paz, aceitação, igualdade e amor, eu não posso estar errado em fazer isso. Então se a pessoa levanta irritada e vai embora depois da peça, azaro dela, né? Que pena que essa pessoa seja tão limitada intelectualmente. Eu espero muito que um dia essa pessoa estude um pouco mais, leia um pouco mais, aceite um pouco mais de amor dentro do coração dela, para ela poder parar de julgar os outros dessa forma em coisas que as pessoas não escolheram, como sexualidade, né? Porque eu queria muito conhecer um gay que um dia acordou, que me eu falo na peça, né? Acordou, olhou para o céu e falou, ah, que dia bonito, vou chupar uma rola. É. Porque eu acho que ninguém pode ter esse poder de decisão na vida. E é isso, acho que as pessoas precisam aceitar mais, principalmente condições e essências humanas, né? Acho que é importante. É, é interessante. Por que as pessoas insistem em implicar que você e Porta dos Fundos têm uma dualidade? Ah, não sei, porque... Quando Porta surgiu, tiveram ataques, eles falaram muita coisa da parafernália, eles sempre tiveram uma pegada de falar muito mal da parafernália, em palestras, principalmente, né? Eles sempre tiveram um pouco isso, assim, não falar publicamente, mas falar em palestra. Só que as pessoas filmam as palestras e botam no YouTube, né? E as pessoas criaram essa rivalidade. E eu não assisto e não tenho nada contra. Eu torço para que o entretenimento no Brasil, do mundo online, cresça cada vez mais. E isso inclui o Porta, então... Gente, a gente está no quadro retrucando. Isso aí. Com o Felipe Neto. Ele disse que o juiz fodeu com 100 milhões de pessoas. Não acha que ele exagerou um pouquinho? Mas são 100 milhões de pessoas no Brasil que tem WhatsApp. Como é que eu posso ter exagerado? Felipe Neto, você precisa dar uma estudada em filosofia antiga. Tá bom, cara. Eu vou estudar filosofia, então. Mas me ensina aí, pô. Manda aí o que eu tenho que ler, pô. Me ensina. Você é muito esperto. Faz um canal ensinando filosofia para Felipe Neto. Faz um vídeo, cara. Está super na moda agora. Fazer vídeo contra mim, dá vil pra caralho. Vai, vai salvar o Brasil. Até porque é assim que a política funciona, né? Uma pessoa é capaz de salvar um país. Isso já prova que essa pessoa que comentou isso não tem a menor noção do que ela está falando. Porque ela não tem a menor noção de como a política funciona. Você pode transformar o Bolsonaro em presidente, ele não vai salvar o país. Porque um presidente não tem poder o suficiente no Brasil para salvar o país. Você não sabe do que você está falando. Você não entende de política. Você não entende de nada. Você não sabe como funcionam os poderes. Você não sabe como funciona o judicial, o legislativo e o executivo. Você não sabe a limitação do poder de um presidente. Então, se você afirma que o Bolsonaro vai salvar o país, você não entende de política. Ponto. Desculpa te avisar isso, mas você precisava saber. Esse comentário aqui, Felipe, na verdade o que me chamou a atenção foi assim... A escrita. Quero que você veja. Félio os tempos virou youtuber Tim. Gente! Eu ouvi o patrocínio da Tim. Fábio. Virou youtuber Tim agora. Você vê que o Tim que ele quis dizer era Tim adolescente em inglês. Isso é T-E-E-N. Ele escreveu Tim que nem a operadora. Gente, Félio os tempos. Olha, eu fico muito triste, né? Porque é um belo exemplo de como a educação no Brasil está uma merda. O último que eu quero te fazer é o que eu achei muito engraçado. Tá bom. Foi no vídeo do Crepúsculo. Caraca, vocês foram lá atrás? Sim, foi lá atrás. A menina comentou. Eu não gostei. Tenho 13 anos e sou virgem. Que preconceito é esse meu? Aí o cara comentou assim embaixo. Quer transar? Meu Deus. É, pro cara eu preciso avisar pra você que transar com uma menina de 13 anos é estupro, tá? Não é preconceito, Ingrid. É porque você ainda é uma criança. Então quando eu digo que uma mulher adulta está se comportando como uma menina de 13 anos virgem, eu estou chamando ela de infantil. É só isso. Eu não estou dizendo que ter 13 anos e ser virgem é errado, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que está até certo, né? Em 13 anos você tem que ser virgem, né, querida? É bom, né? Acho que é importante, né? Vai brincar de Barbie. Se não tiver dinheiro, brinca de Suzy. Vamos lá, gente. Pra finalizar, a gente tá com um papum aqui com o Felipe Neto. Papum. Papum. Tudo bem rapidão. Tá. Uma mulher que sonha pegar. Ele tá comprometido? Tá. Mas se tiver solteiro. Paixão platônica? Paixão platônica todo mundo sabe a minha, pô. A Jennifer Lawrence e a Emma Watson. E eu acho que essa situação que foi atraída na minha vida é uma leitura de aprendizagem para mim. Você é muito bombardeado por fãs? Ah, eu acho que todo mundo é. Eu acho que, pô, isso é normal. Namoraria uma fã? Eu acho que ser fã não desqualifica ninguém, né? O que uma mulher precisa ter para te conquistar? Vagina. Não, porque a mulher pode ter pênis, né? Só que eu não gosto de pênis, então acho que o fundamental... Tirando a vagina, Felipe. Ah, tá. Eu acho que tem que ter capacidade de conversar comigo e... Nossa, vai parecer muito arrogante. Como se eu fosse mega inteligente, o que eu não sou. Mas não deixar a conversa entediante. Você quer conversar e a pessoa... Você se acha um cara engraçado? Às vezes. Qual o seu lado mais sentimental? O meu lado mais sentimental é o esquerdo. E é isso, Felipe. Obrigada por ter recebido a gente aqui na sua casa. Obrigado a vocês, foi muito legal. Finalmente, acho que você só está tentando essa entrevista já tem uns três anos. Cara, só três. Não, tem uns dois anos, assim. Tem uns dois anos. E todas as vezes alguém passa mal. O baby-mei é verdade. É verdade. Alguém passa realmente... Ou passa mal. Eu acho que eu, sim, sou... Acontece, acontece. Mas agora deu. Olha aí, estou aí. Agora deu, foi ótimo. Felipe, obrigado por ter recebido a gente aqui. Imagina, obrigado a você.